Olá pessoal do portal E2S já faz um tempo já que a gente não se fala e o ano passado tive alguns problemas também que acabou inviabilizando gravação de vídeo e fiquei mais por conta de escrever alguns textos também colocar notícias esse ano a gente foi pego surpresa aí com essa quarentena né então a gente acabou não não se comunicando também não podendo viajar não podendo gravar mais coisas mas agora como eu tô de férias eu acabei colocando algumas alguns projetos que eu já tinha em mente já em prática agora para trazer para vocês um pouco mais de informação é basicamente são dois vídeos que eu vou fazer agora primeiramente né um é a tese de mba que eu defendi que em cima do mercado pet e a outra é ela também é meio que faz parte do do minha tese de de mba mas eu acabei fazendo uma apresentação também na ferraz falando dos nichos de mercado quais são as novas rações estão começando a despontar agora no mercado pet e que é muito importante para quem já tá no mercado ou para quem vai entrar porque é vai ter uma diferenciação muito grande conforme a gente vai falando agora na nessa apresentação que eu vou fazer nesse vídeo e é interessante você saber em que lado que você vai se posicionar se é quem trabalha com a ração um pouco mais especializada se é quem tá na área com a ração mais voltada para a ração de combate que a ração mais barata e isso eu acho que essa apresentação que vou fazer agora ela vai ajudar bastante a vocês a definir uma estratégia de mercado beleza vamos lá eu vou fazer de duas formas vocês vão às vezes me ver conversando com vocês no vídeo e outra hora eu vou compartilhar a tela com vocês tá eu fiz uma apresentação que fica mais fácil de vocês estarem observando é a apresentação as imagens que eu tô propondo para vocês que eu acredito que é muito mais fácil então começando a nossa apresentação ela basicamente é o princípio de tudo que eu vou conversar com vocês agora é em cima de outros vídeos que eu vou fazer com vocês também que são textos que eu já postei no portal e 2s em forma de texto mesmo né e agora a gente vai falar em forma de vídeo acrescentando algumas coisas porque às vezes são textos bem antigos lá dos primórdios lá 2015 quando eu comecei a fazer o portal e que agora tem algumas melhorias também algumas inovações que apareceram no mercado então o que é o mercado pet e como melhorar as suas vendas o que é importante para vocês hoje é muita gente acha que o mercado pet é vender ração para cachorro e gato mas hoje em dia não é só vender ração para cachorro e gato você tem que tá vendendo qualidade você tem que tá vendendo inovação você tem que tá vendendo uma uma marca um algo a mais para o seu cliente hoje não é só vender mais ração hoje você tem que investir muito em ingredientes você tem que investir muito em embalagem em marketing e são coisas importantes que a gente acabar falando agora o mercado pet ele é um mercado que ele não para de crescer a cada ano que passa é ele cresce praticamente em torno de 7 6 por cento ao ano aqui vou colocar na tela para vocês agora vocês vão conseguir observar que desde 2013 o crescimento ele só teve crescimento ele não teve nenhum ano que teve alguma retração então aproximadamente que números que a gente tem 2013 ele teve um é um volume de vendas em torno de 24 bilhões de reais certo 2014 ele ficou próximo de 26 bilhões 2015 ele se aproximou de 30 bilhões de reais vamos colocar em torno de 29 bilhões mais ou menos quando chegou 2016 ele já tava em 31 bilhões já chegou a ultrapassar a faixa de 30 bilhões aí que a gente tem na nossa apresentação vocês devem estar vendo agora é 2017 ele ficou na casa dos 32 mais ou menos 32 milhões e meio de reais e quando foi 2018 que esses são os números que eu tenho hoje em mãos e são confiáveis ele ficou na casa 34,4 bilhões hoje está em maio de 2020 os números de 2019 estão praticamente acabando de ser encerrados né mas a previsão que eles já tinham já para esse ano de 2019 é que ele chegasse ou ultrapassar os 36 bilhões de reais que é praticamente o que aconteceu ele acabou ultrapassando essa marca e o que representa hoje o mercado pet mercado pet hoje ele é composto por 52,2 milhões de cachorros é a nossa maior é o maior número de animal hoje que representa o mercado pet logo atrás ele é até uma surpresa né ele vem os pássaros são as aves de canto então ela é composta por 37,9 milhões de animais então são a segunda espécie que mais consome ração dentro do ramo de pet food hoje atrás das aves com 22,1 milhões de animais vem os gatos que na concepção de muitas pessoas eu acredito que seria o cachorro o gato e posteriormente aves ou peixes né mas não aves tem muito mais hoje no mercado do que o gatos logo depois dos gatos a gente tem os peixes o aquarismo né que é um mercado muito forte além do aquarismo hoje a gente tem também algumas empresas que trabalham com produção de lagoas né que trabalha com bastante carpa então são animais que consome bastante ração e tem bastante empresa hoje principalmente no estado de são paulo acredito que é onde se concentra o maior polo dessas empresas hoje especializado em fabricação de ração para animais para peixes de lago na verdade e por último a gente tem uma mistura que são os coelhos répteis e outros animais utilizados para estimação dentre esses outros animais o que se destaca mais quais os que mais aparecem hoje no mercado são os primatas tem bastante macaco macaco prego sagui se não me engano o pessoal também é acaba comprando adquirindo né pra ter como animal de estimação os corredores que se enquadram os coelhos é pequenos rames teres e ratos também de outras regiões do mundo e os répteis cobras tartarugas que são um pouco mais comum hoje principalmente as tartarugas que se criam hoje em terrários ou aquários na verdade alguns fatos importantes que a gente tem que levantar o que que é segundo o IBGE uma informação de 2016 e essa é uma informação que é muito relevante para quem quer montar uma fábrica de ração hoje se pergunta será que realmente vale a pena montar uma fábrica de ração então o IBGE em 2016 passou essa informação existe um levantamento de 52 milhões de cães tá em comparação com 45 milhões de crianças nascidas nesse ano 2016 ou seja existem muito mais cães do que crianças pequenas e isso tem uma explicação hoje as pessoas estão muito focadas em trabalhar em ter uma vida um pouco mais confortável muitos casais não querem ter crianças ou até não podem ter crianças também então elas acabam tendo os animais estimação entre elas o cão acho que é o mais comum ainda hoje né então é o que mais se desponta no mercado mas isso também vai incluir gatos que eu acredito que tem uma relevância grande também as próprias aves também que a gente viu que é o segundo animal de estimação que mais existe no Brasil hoje e o mesmo IBGE ele fala pra gente que as projeções de crescimento é de 5% ao ano enquanto que para humanos é de 1% ao ano o crescimento então seja a gente vai ter um crescimento muito maior de animais do que de seres humanos ou seja a gente vai precisar produzir mais ração para poder alimentar esses animais que estão vindo por aí outro fato importante também que eu acabei conseguindo levantar aqui é o gasto mensal mais ou menos que se tem por animal então a gente tem que quem lidera hoje é o maior gasto hoje dentro do ramo de pet food a gente tem os cães de grande porte que mais ou menos é a um gasto de quatrocentos e vinte e cinco quatrocentos e vinte e dois reais por mês logo atrás você tem os cães de médio porte em torno de trezentos e vinte e sete reais trezentos e vinte e sete reais por aí ainda nesse ranking dos três que mais gastam hoje ou que consomem na verdade né tem os cães de pequeno porte eles gastam em torno de duzentos e seis reais por mês logo após vem os gatos cento noventa e seis reais os corredores cento e oito os peixes o aquarismo em torno de sessenta e cinco sessenta e seis reais por mês répteis em torno de dezessete reais e as aves em torno de sete oitenta então a disparidade é muito grande porque hoje para você fazer uma ração de cachorro a gente vai falar isso um pouco mais explicado em outros vídeos um pouco mais para frente também nesse vídeo aqui você tem vários tipos de rações tanto para cachorro como para gato certo você tem uma ração com cachorro sênior você tem uma ração com cachorro que precisa fazer uma dieta você tem uma ração com cachorro com problema de articulação então você gasta muito mais para manter o seu o seu amigo se o seu animal de estimação mais próximo de você que ele tem uma vida mais longa e próspera que você possa aproveitar mais essa companhia então entrando um pouquinho agora na especificamente nas rações eu gostaria de falar com vocês os tipos de rações que a gente tem então como eu comentei no slide anterior a gente viu que a gente tem quais são os primeiros animais que mais tem consumo de ração então são os cães de grande porte os cães de médio porte e os cães de pequeno porte logo abaixo a gente tem os gatos vamos focar um pouco mais nos cães agora porque é o que a gente tem de maior consumo hoje no mercado né a gente tem vários tipos de ração e dentro desse tipo de ração é onde você vai traçar a sua estratégia de trabalho é onde você vai ver aonde que você vai iniciar então primeiramente a gente tem as ações de combate o que são as ações de combate são produtos de qualidade inferior não são produtos ruins eles têm uma qualidade inferior devido a quantidade e tipo de ingrediente que é utilizado em ciclo de ração então explicando aqui com baixo coeficiente de digestibilidade em torno de 45 a 50% em que a fonte de proteína é quase integralmente de origem vegetal ou seja o cachorro ele precisa do carboidrato mas não é o tipo de alimento que é mais importante para ele ele precisa de muito mais de proteína de origem animal do que vegetal então essa ração de combate é aquela ração que a gente encontra no mercado que é mais barata às vezes a gente encontra essa ração até vendida em saco aberto vendida a granel isso é um pouco complicado porque as rações vocês sabem tem o óleo tem o palatabilizante e isso em contato com o oxigênio fora da embalagem e com a luz tanto solar quanto do ambiente ela acaba oxidando ou seja ela dá um cheiro que não é muito agradável problema para o animal e às vezes ela pode absorver a umidade ou a pessoa passar e deixar molhar a gente sabe que acontece bastante acidente e essa ração estragar dentro do ambiente final que é o ambiente de vendas então essa ração de combate é uma ração com baixa quantidade de proteína proteína principalmente proteína animal às vezes nem possui às vezes a própria fábrica ela faz essa ração de combate somente com proteína vegetal mas por que que eles fazem isso simplesmente custo hoje para você entrar no mercado a gente sabe que tem muitos players hoje que já estão no mercado e esse é um mercado muito difundido às vezes para uma pessoa entrar no mercado hoje de ração ela entra com dois tipos de ração normalmente a ração de combate e a ração standard que a gente vai falar posteriormente a ração de combate por ser uma ração mais barata ela consegue ter uma margem de lucro pequena porém ela vai ganhar na rotatividade do produto quanto mais ela produz mais ela vende então ela vai ter o seu lucro garantido no final do mês correto? então vamos passar para a ração standard o que que é a ração standard? ela é feita com um grupo de proteínas mais simples o que faz o cão ingerir uma grande quantidade para absorver os nutrientes necessários para o seu dia a dia a deixabilidade desses produtos gira em torno de 75% mais ou menos o que faz com que o animal consuma uma quantidade grande de produto para atender as suas necessidades naturais bom a ração de standard que é o próximo patamar das rações ela é um pouco melhor que a ração de combate certo? porém ela ainda vai ter alguns déficits na parte de formulação hoje esse conceito é um pouco antigo tá? eu vou ser bem sincero para vocês a literatura que eu utilizei ela é um pouco antiga então o que que acontece? hoje a gente tem rações standard certo? que ela tem uma formulação tão boa que quase se equipara a uma ração premium e isso faz com que algumas empresas ganhem um pouco mais valor de mercado por conta desses detalhes a ração standard hoje ela está hoje eu praticamente acredito que é uma das rações mais feitas hoje no mercado porque a ração combate ela está passando por um momento que em pouco tempo ela vai deixar de existir são poucas as regiões na minha visão Rafael tá? quero deixar bem claro isso que vai acontecer de ter a ração de combate por quê? para você ter uma ração de combate e uma ração standard a diferença é pouca tá? e a margem de lucro de uma para a outra muda com... é significativa então para você ter uma ração combate você tem que ter uma boa compra você tem que ter uma boa gestão de matéria-prima para que você não tenha prejuízos ou seja, isso vai influir em infraestrutura armazenamento de grãos compras com antecedência com bom valor de mercado e isso demanda uma estratégia muito apurada o mercado ele é muito mais dinâmico do que esse planejamento então as empresas já estão passando a migrar para essa parte de tirando a ração de combate e trabalhando mais com a ração standard tem até um texto de uma universidade se não me engano aqui do estado de São Paulo que já fez esse comparativo já tá? entre uma ração combate uma standard uma premium aonde cada uma vale a pena você tá oferecendo pro seu animal e o retorno financeiro que ela vai trazer pro cliente final que é quem compra a ração eu vou deixar o link aqui embaixo depois se vocês tiverem interesse de ver vocês podem estar acessando aqui também diretamente a nossa próxima ração agora que a gente vai estar falando são as rações premium o que que é a ração premium? também é uma ração balanceada porém com menor quantidade de proteína animal por isso possui uma digestibilidade ou aproveitamento em torno de 87% o que faz com que o animal consuma um pouco mais para satisfazer as suas necessidades naturais e são consideradas alimentos de ótima qualidade e custo-benefício então aqui quando você entra já num patamar de ração premium você vai ter uma maior quantidade de proteína animal além de outros ingredientes que vão ser benéficos a um trato intestinal do seu animal talvez para uma pelagem dele para ele ter uma pelagem mais brilhante talvez o fornecedor de ração ele coloque outros ingredientes aqui para incrementar esse alimento que vai trazer mais benefícios para o seu animal com esse texto que eu vou estar colocando para vocês aqui embaixo, aqui na descrição vocês podem estar vendo e fazendo os seus cálculos o que realmente compensa você comprar às vezes uma ração premium uma ração super premium uma ração standard certo? em comparativo com a quantidade de proteína que possui cada uma delas ou para quem não quer trocar de ração também é mais um estudo para você observar e ver como esse estudo é realizado e como o mercado vai estar passando de um nível para o outro ou seja, a ração combate eu acredito que em pouco tempo ela deixa de existir vai se trabalhar somente com uma ração standard e depois possivelmente prêmio, super prêmio e daí por diante a gente vai falar de outros nichos de mercado também que já existe no mercado hoje que agrega muito valor hoje além das rações prêmio e super prêmio e a ração super prêmio, né? a ração super prêmio esse tipo de ração é produzido com maior quantidade de proteína animal ajuda na digestão e absorção de nutrientes em torno mais ou menos 92% é o que se tem de estudo hoje da digestibilidade dessas rações super prêmio além da alta quantidade de proteína animal o que mais que o pessoal coloca nesse tipo de ração para poder viabilizar um custo-benefício ideal tanto para quem compra como para o animal também normalmente ela vai vir com prebiótico ou probiótico probiótico natural que melhora a digestão e absorção desses nutrientes para o animal um extrato de uca que reduz o odor nas fezes também que é um produto que ele é importado e o pessoal às vezes tem que agregar isso no custo dele outros produtos também que pode ser colocado o hexametafosfato de sódio que evita a formação de placa bacteriana ou tártaro nos animais também esse é um ponto além disso é muito interessante também que depois a gente vai comentar um pouco mais que normalmente essas rações prêmio e super prêmio elas têm uma densidade um pouco mais um pouco menor do que as rações de combate ou seja elas são mais pesadas e elas são mais duras também justamente para ajudar quando o animal morder fazer a mastigação ele ajudar a retirar um pouco desse tártaro dessa placa bacteriana que pode ser formado na dentição dele outro produto também que o pessoal costuma colocar bastante nessas rações mas eu já vou fazer um parêntese aqui umas aspas aqui esse já é mais colocado em ração medicamentada é o sulfato de condroitina e glucosamina que atua diretamente nas articulações dos animais eu mesmo já utilizei nos meus animais quando eu tive eu tinha um rottweiler aliás uma fêmea de rottweiler que ela já até faleceu já pela idade já que ela tinha já mas ela teve displasia coxo femoral então por bastante tempo eu acabei utilizando essa ração com o sulfato de condroitina tá teve alguma melhora ela teve uma um prolongamento da vida dela certo mas pela idade que ela já tinha já não teve como mais são alguns ingredientes na verdade que é muito comum a gente está encontrando hoje só que esse tipo de ração ela vai entrar num outro patamar que são as rações medicamentadas as rações prêmio super prêmio ela até pode estar fazendo uma mescla com as rações medicamentadas mas na maioria dos casos são separadas rações prêmio super prêmio e ração medicamentada são nichos diferentes e por último aqui que até o que a gente estava começando a conversar que são as rações medicamentadas ou as rações de uso clínico o que são as rações de uso clínico são alimentos industrializados receitadas por veterinários para doenças e problemas específicos do animal como ração light para animais obesos ração sem sódio para pets com insuficiência insuficiência renal e mesmo as rações antialérgicas ou para animais com insuficiência cardíaca então esse é um nicho de mercado que cresceu muito nos últimos quatro anos temos poucas empresas que atuam nesse segmento no Brasil e eu acredito que assim que dificilmente haverá uma empresa que chegará tão forte para competir com quem já está no mercado hoje porque essas rações ela precisa de primeiramente um marketing muito grande para poder desenvolver essa marca precisa de um trabalho muito próximo com os veterinários com os hospitais veterinários e poder estar fazendo esse trabalho que já foi feito já no passado já por essas empresas e com isso elas desenvolveram bastante marcas bastante tipos de ração para problemas específicos que se encontra hoje nos pets então recapitulando aqui o que que a gente falou falamos sobre os tipos de ração que existem no mercado hoje certo como as empresas atuam o que que cada ração representa no mercado hoje e assim muito rapidamente a partir de início eu quero falar de um ponto de uma outra apresentação num outro vídeo que eu acho que merece uma atenção melhor quais são os primeiros nichos de mercado que existiram principalmente no que no mercado brasileiro foram as raças grandes raças pequenas raças medianas e rações medicamentadas isso tratando basicamente para cachorro para gato até existe esse conceito também tem ração para gato castrado ração para filhote ração para gato sênior ração adulto mas isso foi desenvolvido um pouco posterior o pessoal trabalha muito ainda com a parte de cães que é o que tem maior representatividade hoje no Brasil o que que pode variar o preço da ração isso agora vamos deixar um pouco de lado a parte do produto acabado vamos voltar um pouco para dentro da fábrica agora que eu acho que é o que é mais importante a gente está começando a falar principalmente porque eu acredito que você que está assistindo esse vídeo agora você deve estar se perguntando tá mas eu quero montar minha fábrica de ração o que que eu preciso saber o que que é interessante eu saber do projeto para eu estar montando uma boa fábrica de ração e começar a fazer minha própria ração vamos lá primeiramente a gente tem que analisar as matérias-primas você tem que saber em qual nicho de mercado você que entrar é claro que uma fábrica de ração você não vai ficar somente num tipo de ração você vai variar você vai começar com uma ração combate vai fazer uma ração standard vai fazer uma ração para filhote vai fazer uma ração para cachorro adulto e posteriormente pode fazer uma prêmio super prêmio se quiser pode fazer uma medicamentada também no meu próximo vídeo eu vou estar falando sobre outros nichos de mercado que é interessante a gente está pensando também para o futuro então basicamente qual que é o nicho de mercado que eu vou entrar beleza então pegar por exemplo aqui vamos fazer uma ração standard tá uma ração standard que eu vou pensar quais as matérias-primas que eu quero ter na minha fábrica para poder produzir a ração beleza se a gente está pensando nesse ponto já a gente já consegue definir quantidade de silo que a gente vai ter na nossa fábrica como vai ser a nossa recepção se a gente vai ter um silo de estoque de milho para longo prazo para a gente poder fazer um estoque e até mesmo economizar em compras então tudo isso faz parte então a primeira coisa que tem que fazer é qual tipo de ração a gente vai fazer então anota aí que eu acho que isso é muito importante para você estar colocando no seu projeto qual tipo de ração que a gente vai fazer e definir juntamente com um zootecnista um veterinário ou uma pessoa que vai fazer a formulação para você qual tipo de de ingredientes você precisa ter para a gente poder fazer esse projeto futuramente então se a gente está definindo quais são os ingredientes o que que principalmente a gente tem que pensar no milho que é basicamente é o ingrediente é o ingrediente mãe de toda a ração farelo de soja as farinhas de origem animal que você pode ter farinha de carne farinha de vísceras farinha de pena farinha de sangue todas elas vão contribuir com adição de proteína para a sua ração que tipo de óleo você quer aplicar antigamente isso é importante a gente está falando o pessoal aplicava muito sebo bovino na ração de cachorro tá o sebo bovino ele tem dois problemas primeiro que ele solidifica muito rápido então você precisa de aquecimento para poder liquefazer ele e poder bombear ele para a ração outro ponto negativo ele depois que ele aplica ele volta ao estado de solidificação de sebo mesmo ele não dá uma aparência bonita para a ração mas anteriormente isso lá em 2000 1999 98 quando começou algum mesmo das fábricas de ração era muito utilizado hoje as empresas utilizam bastante o óleo de frango para estar fazendo essa aspersão ou até mesmo numa ração para gato as empresas utilizam o óleo de peixe que é extraído diretamente das empresas que trabalham com processamento desse tipo de matéria-prima do é o o o o o o o o Obrigado.